E como já disse, deve sempre ser possível, vamos estar adorando e louvando esse Deus que é maravilhoso. Vamos orar nesta manhã para que Deus possa nos agraciar mais e mais com a Tua presença. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nós de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu quero Te louvar, meu Deus, pela grandeza da Tua bondade, Senhor, por esta manhã, Senhor da glória que o Senhor provocou em nossas vidas. Por este momento, meu Deus, meu Pai, aonde estamos aqui unificando a nossa fé, aonde estamos, meu Deus, nessa junção, Pai querido. Esse lugar, meu Deus, esse cenário que o Senhor escolheu para estarmos nesta manhã e venha ficar marcado, meu Deus, com a Tua palavra, com a Tua promessa. Que o Senhor possa visitar aqui cada um, Senhor, cada coração, cada lar. Não sei, Pai, o que os Teus filhos têm vivido, não sei as barreiras, não sei, Pai, quais são os mares que o Teu filho, Pai, que o Teu povo tem vivido, Senhor. Mas tem criado, meu Deus, quem sabe, sobre as nossas costas um fardo, com as situações, meu Deus, da vida, com as situações que o inimigo tem provocado, Pai, em nós. Nós temos criado, Pai, um fardo. Quem sabe esse fardo, Senhor, está pesado sobre nós, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos nesta manhã, porque a Tua palavra nos garante, Pai querido. Trevenha a mim aquele que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Pai, acharemos descanso, acharemos refrigério, meu Deus, meu Pai, debaixo da Tua potente mão, Senhor. Ah, Senhor da glória, como é bom, Senhor, estar em Tua presença, porque a Tua palavra diz que é melhor, meu Pai, estar um dia, meu Deus, meu Pai, na Tua presença, na Tua casa, do que mil anos lá fora. É melhor habitar, meu Deus, na porta da Tua casa, do que habitar, meu Deus, em um palácio de ímpios, Senhor. Eu Te glorifico nesta manhã, Pai, porque o Senhor tem cuidado de todos nós, meu Deus. Ah, Senhor da glória, o Teu servo Davi, Senhor. Um dia, ao enfrentar aquele gigante, ele passa naquele ribeiro e ali ele pega cinco pedras, Senhor da glória. Mas somente um, meu Deus, meu Pai, ele usou para lançar sobre aquele gigante e ele caiu por terra. As outras quatro, meu Deus, meu Pai, representam, Senhor, as outras tentativas, porque a Tua palavra nos garante que se nós caímos, o Senhor nos levanta. Davi estava pronto, estava preparado para se ele errar a primeira, para ele continuar. Ah, Senhor, que nós não venhamos desistir, que venhamos estar preparados, meu Deus, para quando vim o dia mau em nossas vidas, porque as perdas existem. Existem, meu Deus, meu Pai, as coisas contrárias também, mas nós vamos nos levantar a cada dia, nós vamos sacudir a poeira, Senhor, nós vamos sair, meu Deus, meu Pai, dessa situação, desse tremedal de lama, desse poço, Senhor, porque o Senhor vai quebrar essas correntes, essas algemas e nos libertar, Senhor. Conhecer a Ti, Senhor da glória, é a melhor coisa que nós fazemos. Nós Te adoramos nesta manhã, porque o Senhor nos dá o ar que respira, porque o Senhor permitiu estarmos aqui. Te louvamos pelo alimento, pelo pão. Te louvo, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor, por este trabalho, pelos meus irmãos que estão aqui lutando, Pai. Vai providenciando as coisas, vai amarrando, meu Deus, meu Senhor, os adversários, tudo aquilo que tem vindo de encontro, meu Deus, ao andamento desta obra, que o inimigo venha a ser frustrado, envergonhado, que o Senhor possa preparar as providências ao Pai querido, para os proprietários desta obra, para eles de seguimento, Pai, porque a obra que o Senhor começa, o Senhor termina, e os meus irmãos estão aqui e necessitam desse trabalho. Então, eu Te peço, abra as janelas dos céus, meu Deus, meu Pai, em função aos proprietários desse trabalho, Senhor, que eles venham ter como, Senhor, manter isso aqui. Em nome do Senhor, conclua esta obra. É o que eu Te peço, Pai, para os meus irmãos também estarem bem, Senhor. Cerca esse lugar com os Teus anjos, e livra de todo acidente, de todo mal, de toda cilada, e que esse lugar venha a ser um lugar cheio de bênção, cheio de paz, e que venha a reinar aqui, Senhor, a Tua presença e a Tua glória, em nome de Jesus. Como o Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti, e chamar Sua atenção para mim, Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensine a ter santidade, Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, que o Senhor possa estar em nosso meio, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então tá aí, hoje são 1º de dezembro de 2022, oração aqui no sítio Santa Tereza, todos os dias, é o que nós fazemos, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.